Provérbios capítulo 9 A sabedoria edificou a sua casa, já lavrou os seus sete pilares, já matou os seus animais, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já enviou suas criadas, ela clama dos lugares mais altos da cidade. Quem quer que seja simples, que se volte para cá, quanto aquele que carece de entendimento, ela lhe diz, vem, come do meu pão e bebe do vinho que eu tenho misturado, abandonai os tolos e vivei, e ide pelo caminho do entendimento. Aquele que reprova o escarnecedor adquire vergonha para si, e o que repreende o homem ímpio adquire para si uma mancha. Não reproves o escarnecedor, para que ele não te odeie, repreenda o homem sábio, e ele te amará. Dá instrução ao homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo, e ele aumentará em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Porque por meu intermédio, teus dias serão multiplicados, e anos da tua vida se aumentarão. A mulher tola é espalhafatosa. Ela é simples e nada sabe. Porque ela se assenta à porta da sua casa, sobre uma cadeira nos lugares altos da cidade. Para chamar os passageiros que andam correto em seus caminhos. Quem é simples, volte-se para cá. E quanto àquele que carece de entendimento, ela lhe diz, As águas roubadas são doces, e o pão comido em secreto é agradável. Mas, ele não sabe que os mortos estão lá, e que seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios, capítulo 10 Provérbios de Salomão O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é o peso da sua mãe. Os tesouros da perversidade de nada lucram, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixará sofrer a alma do justo com a fome, mas ele rejeita a subsistência dos perversos. Torna-se pobre aquele que lida com a mão negligente. Mas a mão do diligente enriquece.